Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí para crescer, peço que cliquem no joinha né para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos, peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos né e muito obrigado. Pessoal, então, hoje vamos continuar com a aula de raciocínio lógico, playlist 2, aula 2. Na aula 2 continuaremos aqui tratando de preposições e conceitos básicos, eu já coloquei tudo que a gente vai tratar nessa playlist 2 na aula passada, tá ok? Vamos ver aqui então primeiro que é disjunção, começaremos com a disjunção, tá? Vamos ver agora outro símbolo, o ou, lógico né, o ou lógico. O conectivo ou representado simbolicamente, outro conectivo, vou colocar assim tá, o conectivo ou é representado simbolicamente dessa forma ó, o vzinho tá vendo? Esse conectivo é denominado de disjunção, o que a gente viu antes era o i, é o i assim ó, aí aqui ó, peraí, vou inserir símbolo tá, que eu tenho só o símbolo aqui, vou, nem tô deixando vocês verem inserir símbolo, mas tudo bem, vocês vão só ver aí, tá vendo? Aí eu insiro o símbolo aqui, esse é o i, tá certo? Toda a proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo, pelo conectivo ou, né, recebe o nome de disjunção. Então todas as, aqui ó, toda a proposição composta, né, em que as partes estejam unidas pelo conectivo ou recebe o nome de disjunção, tá? Novamente, representamos esse conectivo pelo símbolo do v, tá? Um vzinho aqui. Portanto, se temos uma sentença formada pelas proposições P e Q, né, P é Henrique é professor ou Q é Jamile vai prestar vestibular, temos como representação P, né, ou Q, lê-se P ou Q. aqui, é, veja a tabela verdade da sentença, tá? Henrique é professor ou Jamile vai prestar Enem. Aqui, ele, aqui trocou, tá? Eu até copiei do livro, então a gente vai fazer junto aqui, tá ok? Olha só, você vê, vai ficar bem mais legal, tá? Que aí eu vou fazer junto com vocês. Se é ou, aqui tá colocado, ó, como o vzinho, né, então já é ou, né, então tá trocado aqui, ó. Quando é ou, se um só tiver certo, já basta, já, tá? O i não, o i é, os dois tem que tá certos. O ou é o seguinte, verdade, 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 falso, verdade, falso, verdade, verdade, falso, 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 falso. Por quê? Podemos observar, né, que uma disjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem falsas. Nos demais casos, a disjunção é verdadeira, tá? Só se as duas forem falsas aqui, as duas proposições P e Q forem falsas, é que é falso. Se não forem, é verdade, porque é ou. Ou o Henrique é professor ou o Jamilio vai prestar Enem, entendeu? Vamos fazer um pequeno resumo sobre tabelas verdade, né? Uma sentença que contém a conjunção i indica a necessidade de satisfazer as duas condições, no caso em que se tenha só duas condições, certo? Se foi i. Agora nós vamos colocar aqui, ó, uma sentença que contém a conjunção ou, né, vamos trocar aqui, ó, indica a necessidade de satisfazer uma só condição, tá? Ó, uma só condição. No caso em que se tenha as duas condições, uma sentença que contém a conjunção ou indica a necessidade de satisfazer uma só condição, no caso em que se tenha só duas condições, tá? Falando assim, no caso que a gente tenha só duas condições, se tiver ou, né, a gente vai precisar só de uma estar certa. A condição ou, tô trocando tudo aqui, tá vendo? O livro tava contrário. A condição ou, condição ou, aqui tá falando não permite, não admite, na verdade a gente vai colocar admite aqui, ó, admite que só Jamile vai prestar Enem e Henrique não seja professor. Quer dizer, eu coloquei aqui que Henrique não seja professor. Então é um Q falso. Então é assim, ó, um P verdadeiro, né, juntando com um Q falso. O Q falso é representado assim, não sei se vocês lembram. Tem, aí a gente pode colocar entre parênteses aqui, né, por um Q falso, que é o Henrique é não professor. Então, esse tipo de, o ou, né, o conectivo ou, que é disjunção, permite isso, tá? Então, isso aqui é igual à verdade. No caso, se fosse o i, isso não seria verdade, seria falso, porque necessitaria satisfazer as duas condições, tá? Da mesma forma, a condição, aqui nas trocas de novo, ó, ou, é, admite, vamos pôr de novo, admite que somente Henrique, não, admite que Henrique, não, vamos pôr somente não, que Henrique seja professor e Jamile não vai prestar Enem. Entenderam? Na verdade, lá em cima eu troquei o P com o Q, não tem problema. Então, aqui, ó, é, a condição, ou admite que só Jamile vai, ah, porque eu troquei a ordem aqui, eu coloquei Jamile vai prestar Enem primeiro, tá? O P com o Q aqui, tá? Não tem nada a ver, tá? O Jamile vai prestar Enem pode ser Q, como Henrique não seja professor pode ser Q, tá? Um P, tá? Não faz diferença. Henrique seja professor e Jamile vai prestar Enem. Assim é a condição para que a sentença Henrique é professor, ou Jamile vai prestar Enem, seja verdadeira, Henrique deve ser professor, ou Jamile deve prestar Enem, entenderam? Qualquer uma das duas que seja certa, vai estar certa. Ou seja, para que a sentença seja verdadeira, é necessário que somente, aqui eu vou colocar aqui, trocar, tá? Somente uma das proposições sejam verdadeiras, ok? No caso, ou é assim. Se Henrique é professor ou Jamile não vai, ó, se Henrique é professor ou Jamile não vai prestar Enem, a sentença é verdadeira, tá? Aqui, ó, verdadeira. Ó, imaginamos aqui, ó, Henrique é o P. Henrique é o P, né? Vamos colocar aqui, Henrique é professor. Henrique é professor. Agora aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, o Q, tá? Opa, a gente coloca o Q aqui, ó. Q. Então, aqui, tá, desculpa, não tem problema na letra maior, se eu não vou achar, tá, gente? Todo mundo sabe que não é, né? É, Jamile, 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 né? Não vai prestar Enem. Se caso isso aconteça, ó, lá, já Henrique é professor ou, né, ou Jamile não vai prestar Enem. Como que a gente colocaria essa condição aqui em forma de símbolo? O P ou, aí a gente abre aqui, põe essa versãozinha aqui, Q. Entenderam? Deixa eu trocar por letra minúscula aqui. Ah lá. Se satisfazer só uma das condições, na disjunção, satisfazendo uma só condição, já basta para a sentença ser verdadeira. A sentença é verdadeira, a sentença é verdadeira, verdadeira, satisfazendo somente uma das condições. Não precisa de satisfazer as duas condições, só uma. Opa, aqui, ó. Agora, se Henrique não é professor e Jamile vai prestar Enem, a sentença é falsa? Não, a sentença é verdadeira. Verdadeira, verdadeira. Ó, porque ele está falando aqui, ó. É, ó. Se Henrique não é professor e Jamile vai prestar Enem. O correto, olha só para você ver. Ah, ah, ele vem assim, ó. Ele vem assim, né? Aí vamos trocar aqui, tá? Aí aqui, ó. Só que trocou, tá? Em vez de aqui, aí aqui, ó. Jamile, em vez desse Q aqui, já aqui vai ser Jamile vai prestar Enem, né? Ali que trocava, tá? Desculpa, Henrique é professor ou Jamile vai prestar Enem. Aí a gente troca aqui, põe esse sinalzinho aqui, P. Era para a gente ter colocado lá de cima também, mas deu para entender. Henrique, quando a gente faz isso, Henrique não é professor. Então, Henrique não é professor. Isso virou Henrique não é professor. Então, P, é... P e Q, P e não Q, né? É igual a verdade. É igual a verdade. V, verdade. Por quê? Porque essa desfez é uma das condições, que é Jamile vai prestar Enem, entenderam? É isso que eu quero deixar bem claro. Se Henrique não é professor e Jamile não vai prestar Enem, aí sim a sentença é falsa. Porque se for assim, ó, não P e não Q, aí sim é falsa, tá? É o único caso que é falsa, tá ok? Para que a sentença seja verdadeira, né? Para que a sentença seja falsa, então, a gente troca aqui. E falsa, né? Como dito e como visto na tabela verdade, é necessário que Henrique não seja, para que a sentença seja falsa, não seja professor e Jamile não vá prestar Enem. Não vá... Vá prestar Enem. Ok? Ficou claro, né? Beijo, já agradeço. Muito obrigado.